Música Peneteli identifica o autor nebe soque vendedor niacarrosa no suno motorizada tolu e a área e lo clara Comandante Peneteli Municipio Dili, Superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten Caso soque vendedor niacarrosa i are a啦, no superintendente se unico motorizada tolu e a lo clara Ia lo ronhira liu para Thadawne polícia identifica o autor ba... Casurua ne o dihálo o proceso Ite identipikon suspeitu Nibémaka uuza Caret a pick up metanbe soque Nine acude vendedores sira basculanti nine O município de Lili e a secção de trânsito, o policial, o processo, o atendimento a problemas entre as partes e as ruas. Agora, o município de Lili e a secção de trânsito, o policial, o processo, o policial, o atendimento a problemas entre as partes e as ruas. O município de Lili e a facção de trânsito, o policial, o processo está em fase, em teste, o policial ou o policial, o policial. O meiv魚, o policial, o policial do policial. O policial do policial é como shown. A identificação. O suspeito é o suspeito na Unida. Depois do processo, a identificação é o que não tem autor para participar. A gente tem um problema, não tem 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 informação para a notificação. A gente tem um problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema.